Você já imaginou um porta-aviões que voa? Mas não aquele porta-aviões futurista dos Vingadores. Na verdade, o porta-aviões voador já existiu. O primeiro dele foi um dirigível, em 1930, conseguindo acomodar 5 aviões. Eles conseguiam ser lançados e recolocados no hangar em voo. Lembra do filme Up e Altas Aventuras? Exatamente aquele dirigível. Só que como sabemos, os dirigíveis não vingaram. E o porta-aviões voador se foi. Em 1973, os Estados Unidos estavam testando os microcaças, como o XF-35, para tentar achar uma maneira de acoplá-los a bombardeiros. Mas não deu certo. Mas houve uma última tentativa. Um projeto super secreto, transformando um Boeing 747 capaz de carregar 7 caças. Mas o problema era os microcaças. Com a chegada de caças de quarta geração, eles nunca seriam páreos. E como eles precisariam caber dentro do 747, a construção deles seria quase impossível. Hacendo assim, o projeto do 747 cancelado.